Peraí, o espadalhito aqui comigo Oi, já vou começar o vídeo agora, tá? Olhem lá Tá na descrição do vídeo, né? Tô gravando com o celular, meninas e meninos no iPhone Não tô mexendo No iPhone, então a gente... É um A10 Da Samsung, Galaxy, J5 O licença, o vídeo de hoje é... Vlog de nada É uma série que eu estou fazendo no meu canal Se você é uma companhia Acompanho, tá? Já teve dois episódios, tá? Que é um de novidade e o outro de torna minha amiga Que é minha sozinha E... Né? A minha boca O outro... Brincadeira Ah, gente, eu esqueci de falar Não tá gravando Gente, eu esqueci de falar que hoje é um vlog De nada Porque a gente só veio aqui gravar mesmo Gente, ela tá me imitando a minha série Para de me imitar a minha série Gente, esse é um vlog dela aqui Do vlog de nada, tá? É porque senão está sendo Mastra com a senhora A gente tá mostrando qualquer coisa Muita qualquer coisa E precisa de vídeo Exato Exato A gente vai andar Agora a gente vai andar aqui pela vila E vai mostrar as coisas pra vocês A vila Então, nós vamos mostrar, né? Porque eu não quero mostrar a vila Não quero, não quero eles Amigos Eu quero mostrar só na cara Não adoro Olha o estado da criança Bom dia Manda lá, vamos embora Passar por aqui Olha aí Vamos embora Passar por aqui Tem um cachorro aqui muito bravo Gente, o cachorro aqui muito bravo Gente, o cachorro muito bravo E que a porta tá aberta E ele tá solto Então, como é que a gente vai fazer pra ele? Não sei Tem um cachorro dentro? Não, tá com outro Mostra aí Eu não vou mostrar, não Se você quiser ver Vai lá no final do tempo Eu vou mostrar, gente Ele é muito fofinho, tá? Ele é super fofinho, gente Ele já é meio idoso Ela vai botar o comentário aqui Ela vai botar o comentário nesse vídeo E vocês apertam lá Porra, não é difícil encontrar o canal dela, gente Pode dar, né, gente? Aí, como eu disse, tem um cachorro Bem discreto Eu tava comendo pelo nítico Como eu falei Aí, tem um cachorrinho A gente tem que passar, tipo, muito discreto Ele é tipo, muito fofinho aí Vou fingir que nunca vi ele Bom, mas... Oi, eu te conheci, João Oi O que eu achando? O final da vila Aqui é um cenário bem mais bonito Do que o cenário da nossa casa Não é, Luísa? Agora, a gente vai lá Pra frente Luísa! Cachorro! Viu, gente? Pode Ele tá ali Ele é muito bravo Vocês viram? Pode chegar perto dele Ele não... Não é, gente Não é, gente Ele não... Eu não sou Ele não sou A Luísa A Luísa pegou o sorriso Oi, oi, neném Oi, neném Olha, neném Ele me ignorou total Ele me ignorou total Eu tenho um susto, gente Tenho um susto Eu, cara Não tô gravando ainda Tô vendo Tem um gato aqui Esse gato Falou oi Falou Miau Miau Viu, gente? Ela falou Oi Pra nós Ela é bem educada E, tipo, como eu disse, né? São vlogs de nada Então Tamo filmando qualquer coisa Tipo, besteira Eu não posso Estudar de... Até onde tu pode? Até o carro Gente, a gente vai até o ano na frente A gente vem aqui na frente Então Deixa eu falar aqui Então Se você quer Eu Lindo A merda do carro Lindinha, sobe Por que eu falo Olha A minha lindinha E a gata nem aí Olha ela aí Deitada Ai, menina É porque o cachorro Aqui, ó Aí eu soube que eu não vejo nada Não dá pra ver nada Porque ela é cinza Ela é tipo da cor do calcão Carlinha Nem veio pra cá Vem, Lu Vem, Lu Eu posso vir até aqui Principalmente Só até aqui Por que? Por que? Gente, se vocês querem ver Eu indo até lá na frente Vejam lá no meu canal, tá? Porque é tipo A Lu ainda tá com muito medo Calma aí Tipo Como vocês viram A gente foi ali Eu fui discretamente Eu acho que ela já Eu não fui Tá, gente A Luísa não foi nem um pouquinho É, né? Eu fui assim Tipo A Luísa Tô aqui Bora correr logo Antes que alguém Pegue minhas presórias Uhul Entendeu, galera? Como é que o cenário foi? O cenário aqui É tão bonito Cadê a gente? Olha o muro lá de trás, né? Que é a melhor Corte da vida Aquele muro ali, ó Do bonito E agora, gente Eu vou sentar bem aqui Na calçada da casa da minha avó Ai Leza, galera Logo que vai Ai, amor Gente, peraí, só isso Eu vou ter que parar aí Tem que parar Ei, a Luísa Empatou a treta Tava tendo treta Ali atrás Cadê? É só parar É só parar E botar no outro Gente, eu já volto Eu vou mostrar pra vocês A gente tem que ver No canal dela Porque aqui ela está gravando frontal E eu estou passando no vídeo dela Que frontal? Você vai acostar Ele está aqui na porta E tipo Eu passei super de boas Ele estava ali na porta A Luísa, ela passou tipo discretamente Eu passei Eu estou aqui Eu estou aqui, galera Eu não quero mostrar Eu não quero mostrar Para você Para você Deixa eu olhar Agora que a senhora não está Vamos mostrar Onde a gente mora A gente já está aqui A Luísa Eu e a Luísa Nossa colega Annalise Não está aqui hoje Com nós Não Gente Quer dizer Não, nós vamos contar Um negócio no vídeo Retira isso que eu falei Não vou falar o que eu falei Gente Mas retira o que eu falei É da sua mente Gente A Luísa falou Uma doideira Olha lá atrás Gente Olha lá Tipo Sou eu A idade de rir de fleca Tipo Uma árvore De pimenta Ele está dançando Essa brega Me gravei Me gravei Calma Não Não Deixa eu falar Se vocês quiserem Ver o dançando Braga Ou para o meu canal E se inscreve E se inscreve Gente Que brega Mas brega Então galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixa que você gostei E se inscreve no meu canal Aqui embaixo Aqui ó Ok Então um beijo E até o próximo vídeo E tchau Ali está o cachorro Ali atrás E ali teve o acontecimento A Trita Estava ali No que é o Acácio A Trita Estava ali Ai meu Deus O cachorro Então Ai vocês estão vendo o cachorro É esse cachorro E o fofinho Ai né E o cachorro É isso A gente vai passar lá Discretamente Até ele latir Não é melhor Você vai ter coragem? Vai ter coragem Vai ter coragem Vai ter coragem para eu Eu vou Bota na Bora galera Tchau 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 Tchau